Camisa linda, vou cantar a seleção do David Brasil aqui agora Só pra quem faz parte desse tempo Deixa nosso mundo se encontrar, dali sou, Eto Teu sorriso afastar, meu momento de tristeza Olha, eu venho sofrendo tanto, o meu mundo é só pranto Não consigo sonhar Vem fazer meu corpo viajar, até onde? Até o infinito, me faça viver Tudo que preciso Celebrando o dia, dia internacional Meu querido representante aqui, da nossa comunidade LGBT LGBTQI Vem me beijar, quero te amar Vem me beijar, quero te amar Vem que o meu povo é só, eu prazer Vem que o meu povo é só, eu prazer Quero deitar, quero deitar no seu colo e dizer Gosto tanto de você Vem me beijar, óh! Vem me beijar, óh! Vem me beijar, óh! Vem que o meu povo é só, eu prazer Quero deitar, você pode dizer Gosto tanto Não esqueça que ela é É o lugar da escola Você mata Pra viver jogando Esse é o clima da Semana Maluca da FM no dia Patrocínio, liquidação maluca, casa e vídeo São produtos com preços de enlouquecer Nessa minha trajetória Era... Para as forças armadas Completei maioridade Você na minha história Me matando de saudade E depois caindo no mundo Nessa minha trajetória É um milagre te reencontrar Agora É pior que sim, agora Já não é só pra mim É a nossa doida 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 É o coração de alguém Desenho, desenho! Desenho pra você Fazer saúde Que o bom Deus lhe açude Pra você cuidar dos seus Pra eu cuidar dos meus Mas deixo os nossos sentimentos Se intercambem nesse momento Adeus Desejo o quê? Desejo pra você Fazer saúde Que o bom Deus lhe açude Pra você cuidar dos seus Já eu cuidar dos meus Mas deixo os nossos sentimentos Se entregar nesse momento Antes de dizer Olha Olha nos meus olhos Tem um sentimento Uma eternidade Lua Cheia de feitiço Amém, um anjo lindo Que felicidade Amor Amor, você nasceu pra mim Parou, revelou e os luzes Saram Que não tem mistério Nosso amor As pétalas de flor Não dá mal Me quer, sou bem Me quer no coração Amor Tudo era vazio Mas você chegou O paixão Passou uma dente Esbanda no meu coração Fê, meu dia E eu não posso mais Quem sabe um dia Eu te prendo No meu peito Puto tanto Teu jeito Gosto tanto de você O amor Tudo era vazio Mas você chegou Você manda e desbanda No meu coração E eu não posso mais Vamos comemorar Esse dia maravilhoso Vem pra mim o dia Eu te prendo no meu peito Eu curto tanto Teu jeito Gosto tanto de você Eu não posso mais Ficar sem teu amor Eu não vivo sem você Tudo é mais bonito Quando estou contigo Nada mais me dá prazer Vem fugir comigo Vem fugir comigo Que eu te dou abrigo Dentro do meu coração Não existe culpa É só um sentimento De luz e não de escuridão É que é meu dia Não sei pensar em te perder É mais que eu posso oferecer A vida É tudo É lindo É lindo Quero te ver Pra te contar O meu dia pra você Os teus nanos E ganhos Me dá teu carinho Carinho Não Não sei pensar em te perder É mais que eu posso oferecer A vida O mundo É tudo É lindo É lindo Tudo fica É muita loucura Quando o céu se tornei pra tua Carinho Dia Abençoamos uma vez o nosso amor Tudo fica A nossa paixão flutua No universo onde mora o nosso amor Nosso amor é natural Não existe nada Que pegada É uma guerra Que pegada Faz a gente enlouquecer É o fogo da paixão Acendendo o coração E o que nos faz viver É o quê? É o que? Só de cada amanhecer Alô Vivi Andrianinha Que me leva até você É o nosso amor É o nosso amor É o nosso amor É o nosso amor É o meu dia Eu sou maior que um furacão Mais forte do que imaginei É você que domina sem saber Meu desejo Eu desejo meu prazer É você Não existe mais ninguém Eu me der Eu sou refém Eu estou a seu dispor Como um farol A semana manuca É o meu dia 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 Eu vou voar Eu vou voar Em qualquer lugar Esse vazio Te amo Te amar Te amar Te amar Te amar Te amar Amor Amor Que essa noite Que essa noite é importante Que essa noite é importante Hoje faz um mês Que os nossos olhos sonharão Na primeira vez Que os nossos olhos sonharão Na primeira vez Na primeira vez Receba as flores que eu comprei Na cor que você gosta Foi difícil mas achei Procurei pela cidade Cheio de paixão Se eu chegar em tarde O culpado é meu coração Eu Já me justifiquei Não foi à toa Me abraça, meu amor Me abraça, meu amor Vai me perdoar Te amo Demais Vem Vem Vamos comemorar E a noite é nossa Abre seu coração E tranque a porta Te amo Te amo demais Te amo Demais Não chego tarde Nunca mais Eu Eu Já me justifiquei Não foi à toa Me abraça, meu amor Vai me perdoar Te amo Demais Vem Vamos comemorar que a noite é nossa Abre seu coração e tranque a porta Te amo demais Aí! Te peguei curtindo a semana maluca! Te peguei curtindo a semana maluca! Patrocínio, Liquidação Maluca, Casa e Vídeo São produtos com preços de enlouquecer Nem me olhou, nem me viu Nem me tocou, nem sentiu o amor nascer Foi o fim pra nós dois Nada restou pra depois Foi bom enquanto pulou Esse romance, esse amor Pena que acabou Mas vou viver Mas vou viver De novo uma paixão E dessa vez vou assentar Bem no coração e nunca mais vou errar Vou viver com você Quero prazer te amar E nunca mais vou errar Vou viver com você Quero prazer te amar É tempo de aprender FM o dia! FM o dia ao vivo FM o dia ao vivo Pelo Pelo!